Minha sintonia. Não tivemos. Não bateu. Então pronto, então a gente se respeita. Não bateu, não foi. E vamos tentar parar com essas caras e bocas que é chato. É a minha cara e você vai ter que conviver com ela, porque não faço caras e boca. Não faço. O dia que eu passar a fazer, você vai se ligar. E eu vou fazer diretamente pra você. Olha, então se tu não estava fazendo, imagina quando tu fizer. Então é isso. Então tá bom. Te deixei claro, hein?